Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de arco galera Estamos vendo o meu personagem aqui correndo que nem louco cara, porque é o seguinte, dá uma olhada aqui cara Eu entrei ontem, frutinha tem, tem um golinho aqui né, que nem disso, mas não tem carne cara Então hoje a gente vai farmar um pouquinho, deixa eu ver o que precisa aqui para fazer a cela desses bichos aqui cara Porque é o seguinte, eu preciso de carne, preciso de algumas outras coisas e devido a dicas de um inscrito Pedro Céu Ele falou o seguinte, metralha mostra os teus bichos, mostra o esquema aí como é que está Cara é o seguinte, um alossauro meu morreu não sei o como, não sei se veio um alossauro e caiu de lá de cima Não sei o que aconteceu, porque na grande realidade galera, o que acontece? Aqui nessa parte aqui, se cair um bicho aqui, ele consegue matar meus bichos, então eu vou colocar os bermutis aqui em cima Para mim não ter problema, para não ter dor de cabeça Eu não quero perder os bichos, então se eu colocar um bermutis ali com certeza vai ficar bem mais fácil De eu estar, vamos dizer assim, protegendo um pouquinho da base E galera é o seguinte, esse servidor aqui, muitas pessoas estão perguntando, metralha, esse servidor aí como é que faz metralha, esse servidor aí é de quem e tal Cara, eu preciso da autorização do dono do server para estar conseguindo jogar, para estar conseguindo entrar no server, caso vocês aí Algumas pessoas conseguem entrar, mas depois não sei o que que ele, qual é as configurações do server que acaba não dando mais para entrar Então, aí já não é culpa minha, muitas pessoas falam, metralha, a culpa é sua, você não quer que a gente entre Metralha, não sei o que, não cara, eu não tenho nada a ver com isso Tá, eu acho que eu vou fechar essa parte aqui, cara Não, eu vou fechar aqui Eu não estou dando conta nem de fechar a parte minha ali, cara Quanto mais fechar mais aqui Caraca, velho, eu vou dar uma fechadinha aqui que fica mais fácil Vou fechar aqui só, tá vendo Isso, pinteiro, fica aí, cara Deixa eu quebrar essas árvores aqui para ficar mais fácil a minha vida aqui Quebrar a árvore Nossa, cara, olha o lag, olha o lag, a lag, a lag, a lag Eu acho que o lag está vindo decorrência da minha internet, cara Minha internet ultimamente está uma beleza, hein Minha internet está uma delícia, cara Então vamos lá Caraca, velho, onde é que tu bateu? Então, meu alossauro morreu, cara E eu fiquei, pô, como que ele pode ter morrido? Qual foi a situação que fez ele morrer, galera? Então eu não fiquei sabendo Mas é o seguinte, aí depois eu fui avaliando a situação E notei que poderia ser por aqui, cara Alguma coisa aqui deve ter feito com que o alossauro viesse aqui E sei lá, cara, por intermédio de alguma coisa aqui Caiu aqui embaixo, cara E acabou lascando tudo Porque se vir um lixo aqui Cai e ele cai direto na minha base ali Então eu acabei achando melhor fazer dessa forma aqui agora, cara Vamos ver se vai dar certo Pera aí, deixa eu tirar o pinteiro daqui Que ele está atrapalhando até a minha visão, cara Está atrapalhando até a minha visão Vamos ver aqui E hoje é um vídeo mais aí Trocando ideia com vocês De boa, cara Vamos lá, vamos colocar aqui Isso aqui Isso aí, cara Opa Está difícil, hein, metralha Está de rosca Aí, ó Pronto Colocar o portão aqui Show de bola Aí, ó Alguém já consegue passar aqui, cara Mas não dá nada não É só para usar o alossauro mesmo, cara Porque se eu vir um alossauro aqui Level alto Ele me mata Mata meu bicho E já era, cara Eu não estou afim de perder mais bicho não, cara Nossa, perdi o alossauro Que eu demorei para tomar Vocês viram no vídeo lá Foi difícil Deixa eu colocar um portãozão aqui Só para deixar ele Caraca, velho Fica aí Fica aí Fica aí Não fica mais que isso, cara E agora? Não vai, cara Não vai Nossa, se eu colocar ele mais para baixo aqui Ele vai ficar, né Ó, meu Onde é que ele ficou, cara Nem vi onde é que ele ficou Eu vou colocar aqui mesmo Só para não ter problema mesmo Do bicho entrar aqui Então, quer dizer A parte aqui Eu já dei uma defendida, galera Porque está difícil Está difícil Perdi meu Meu bichinho ali, cara Devagarzinho A gente vai ajeitando Vamos Fechar aqui um negócio aqui, cara Deixa eu ver Quanto que fecha Um bermute aqui Dependendo da situação Fecha geral aqui, cara Caraca, velho Não coloca Eu estou quieto aqui, galera Que eu estou prestando atenção aqui Se eu coloco Se eu não coloco Ah, não Depois eu coloco, galera Depois eu coloco Vamos lá Vamos voltar para a base lá E vamos pegar um pouco De alimento para os bichos ali Que senão vai estar na roça, cara Ah, e mano Algumas tentativas inusitadas aí De tentar tomar Um giganto, cara Tentei em off Não consegui Até agora Não consegui tomar um giganto Vocês acreditam No negócio desse? Pode negócio desse, metralha? Tu não consegue Tomar um giganto, cara Está tão difícil assim, metralha Tomar um giganto Tá, galera Tá difícil Tomar um giganto Ah, lá Agora ficou protegidinho Agora os bichos não caem Mas ali Pá, né Tá ligado? Porque se alguém Trouxer um bicho ali Um bicho carnívoro ali Consegue matar geral Aqui, tá ligado? Deixa eu ajeitar aqui Meus bichinhos Que eu gosto Meus bichinhos bem ajeitadinhos Gosto meus bichinhos aqui De boa Sossegadinho Galera, então É o seguinte Eu sei que agora Tá meio complicado Mas galera Precisamos chegar na média De 100 likes aí Nessa série, cara Será que a gente consegue? Não tem mais nada aqui, cara Como é que tá a situação aí? Deixa eu jogar isso aqui Dentro da Smith Depois eu vou tentar Passar a base pra metal Pelo menos a base, cara Pelo menos a base aqui Pelo menos a parte de De fora aqui O Pedro Céu, cara Ele me deu muitas dicas Falou pra mim Metralha, faz isso Metralha, faz aquilo A gente tá seguindo, cara E aqui tem alguns itens Aqui que eu consegui Aderir, né Deixei ali de boa Pra mim não ter dor de cabeça Vamos lá, galera Deixa eu colocar tudo aqui Deixa eu colocar tudo aqui Deixa eu ver Colocar esses bermutes Aqui também Colocar esses aqui também Show de bola, cara Deixa eu pegar Uma pike Não, eu não vou pegar Essa aqui não Que essa aqui Essa aqui não Vamos nessa Show Deixa eu ver Tem uma picaretinha De básica Aqui não tem Nossa, piraqueta Piraqueta O que seria Tem uma piraqueta, cara Vamos lá Deixa eu ajeitar aqui Vamos lá Opa O metralha Dá um toque e abre Tá outro toque Abre e abre Em vez de fechar Abre Vamos, cara Fecha aí a porta, velho Fecha aí a porta Cara Cara, bugou Bugou e bugou E bugou geral Vocês viram aí Fechou, pronto Fechou Vamos pegar o espino, cara Vamos pegar a carne lá Depois a gente volta Deixa eu ver aqui Ah, tá Beleza Estamos com bastante aqui Eu vou aumentar o melee dele Até agora O único bicho que eu tenho aqui É esse aqui, cara E aí bugou de novo, cara Bugou de novo Vamos sair daqui Plantinha tá Que tá embrasada ali, cara Vamos lá Opa, aí sim Galera Eu queria dar um Um toque pra vocês A minha PSN, galera Eu não sei o que aconteceu A minha PSN Ela acabou lotando Ela acabou enchendo E eu não consigo mais adicionar ninguém Eu não consigo, cara Eu tentei esses dias Adicionar Fala assim Você alcançou o limite O limite máximo de amigos e tal Exclua alguns Para estar adicionando, cara Então tá difícil Algumas pessoas Tão achando Até que eu tô de brincadeira, cara Mas não consigo adicionar E mais uma coisa Pessoal Ah, metralha Metralha é desumilde Metralha é isso, cara Não Metralha não é desumilde Metralha tenta fazer o máximo que pode Pra ter um contato com vocês Infelizmente, galera É muito contato É muitas pessoas pedindo Infelizmente Uma meia dúzia não vai se agradar, cara Eu não vou conseguir agradar todo mundo Estamos aí tentando agradar o máximo que dá Então Pra quem aí estiver aí Meio descontente, galera Depois a gente dá um jeito de Compensar Isso daí, cara Trocando uma ideia Fazendo um gameplay junto Porque o metralha Ele não gosta de ver ninguém Descontente Eu tento fazer o máximo, cara Pra agradar todo mundo Vamos comendo aqui Nossa, meu controle Tá parecendo um grilo, cara Você vai apertando Ele vai fazendo um barulhinho aqui Tá Acho que deve estar tudo Enferrujado por dentro Vamos lá, galera E a série, cara A série Friends aí Tá que tá Embrazado, galera Vocês estão apoiando bastante Tô gostando muito Do apoio de vocês Logicamente, galera Que a gente tenta Fazer uma série aí bacana, cara Vamos ver aqui Já tá anoitecendo Ou tá amanhecendo Vamos lá Vamos abrir aqui Aí eu abro aqui Me dou de cara com o Giganto, cara Esses dias aconteceu isso Eu tava jogando aqui de boa Suave na nave Quando eu olhei Um Giga, cara E aí, o que que eu fiz? Corri, cara Porque o Giga Ah, cara Tem gente fazendo base Do lado de casa aqui, cara Tem gente fazendo base Do lado de casa De casa, velho Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Sua mãe Olha o nome da base do cara Vamos lá Mas é o seguinte, galera Tamo aí Ó, já tá com base metal, cara Já tem centrigão E tudo mais Show de bola, cara Isso aí, galera É pessoal que entra direto Constantemente Como o Tio Metal Tá ligado O Tio Metal Vai entrar Uma ou duas vezes Por semana, cara Sozinho ainda Tá difícil Eu queria chamar o pessoal Pra estar jogando Mas às vezes Eu fico até com Meio com receio De estar falando Pro Cigano Não Cigano Deixa eu entrar um pessoalzinho E tal Porque, mano O servidor Ele tenta deixar O mais organizado possível Vamos lá, cara Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Eu preciso de bicho Não tem bicho, cara Será que ele deu wipe nos bichos? Fazendo bicho mais forte Será que ele deu wipe dino? Acho que sim, cara Não tem Olha, não tem um dino Não tem um dino Caraca, velho Sumiu tudo os dinos Tem um tubarão aqui, cara Deixa eu Esperar recuperar a estamina Eu vou no peixe mesmo, cara Não vai ter jeito Vou ter que ir no peixe mesmo Vamos lá, vamos lá Vamos pegar aqui, cara Deixa eu ver Aê Pegamos bastante aí Vamos no peixe mesmo Peixinho, peixinho, peixinho Vamos no peixe, cara Vamos lá, vamos no peixe Vamos no peixe Vamos no peixe Vamos no peixe Olha, tem peixe aqui, cara Vamos pegar peixe, cara Caramba, velho Não matei ninguém ali É sério isso? Ah, tem uma tartaruga aqui, cara Agora vamos pegar a carne vermelha aqui Vamos pegar a carne vermelha aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Aê sim, cara Galera, normalmente eu sempre venho nesse lugar aqui Pra tomar giganto, cara Sempre, cara Normalmente eu sempre entro aqui Aí de vez em quando eu entro aqui Pra pegar o giganto O giganto me mata É sempre assim Não sei o que acontece Acho que cigano Deu wipe dinos, cara Porque os dinos Tá começando a aparecer agora O que que tu tá fazendo no meio do O que é aquilo aí Aê Ai, cara Ai, ai, ai Tão me atacando Tão me atacando Piranha, piranha É isso? Não, não é piranha não, cara É outro bicho aí Ah, cara Vamos pegar mais carne aqui Vamos ver se a gente consegue pegar carne, cara Nossa, tá difícil, velho Vamos pegar aqui Vamos matando todo mundo Vamos matando em geral aqui Vamos pegando Aê, só na carninha Só no churrasco, velho Aí sim, cara Olha lá, matei Matei um dodô Matei Ah lá Eu achei que eu tinha matado esse bicho aqui, cara Não matei não Não, não matei não Olha, tá difícil de matar isso aqui, velho Vamos lá Vamos pegar carne aqui Salmão, dente de sabre Piranha Estamos pegando de tudo aqui, cara Vamos matar aqui Que é o seguinte, cara Eu tô... Puxa, o que é isso? É uma águia, velho Olha só A águia veio que veio babando, velho Vamos Dar um rolezinho pra cá Vamos sair fora Deixa eu ver quantos players tem no server Cinco Survivals Tem pouca gente Hoje tá meio suave, cara Não sei o que que tá acontecendo Mas tem pouca gente entrando Vamos lá, cara Vamos lá Pegar mais carne aqui E depois eu vou dar uma ajeitada lá na base, cara Vou dar uma ajeitada lá Colocar a carne lá nos lugares de insetinho Nos coxos que tá precisando Dinossauro, tá ligado? Tá precisando de rango Ó, vamos lá Vamos lá, galera Deixa eu atravessar aqui E o espino, cara Ele é muito rápido na água, velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera Deixa eu ver aqui É, vou dar a volta aqui Vamos pegar o que tem de ser pego Cara O meu alossauro foi Sacanagem Foi sacanagem, velho O pessoal ter matado O meu alossauro, velho Vamos lá, cara Deve ter gente na base Tá tudo aceso lá Olha a linha ali pra vocês verem Ah, não cai não Não cai não, servidor Colocai e arrebenta aí, ó Deixa eu ver aqui Vamos lá, vamos lá, galera Deixa eu ver aqui Vamos abrir aqui As portas da esperança Vamos entrar aqui Deixa eu fechar lá, galera Pra não ter dor de cabeça, né? Aí deixa aberto Vem um bicho aqui Entra aqui Deixa eu ver aqui Eu vou tá colocando a carne lá, galera E é o seguinte Então Basicamente eu tô tentando fazer o máximo aí Pra gente ter uma interação bacana Entre os inscritos Entre o pessoal aí Que tá afim de jogar mesmo, cara Eu não tô muito Pegando firme aí Em algumas séries aí, galera Porque algumas não tá tendo O hype que a gente espera De repente você chega lá E fala assim Metara, por que você não tá fazendo isso? Metara, por que você não tá fazendo aquilo? Né? Então a gente acaba Dando aquela Aquela segurada Pegue tudo Vamos pegar tudo do inventário aqui Remover um monte de coisa ali, cara Deixa eu colocar aqui dentro Só alimentando os bichos, cara Deixa eu jogar isso aqui fora Isso aqui Isso aqui Isso aqui Nossa, só semente, velho Dá uma olhada aí Semente que não vai ajudar em nada, gente, cara Essas frutinhas aqui também não vão ajudar em muita coisa Por enquanto, né, galera? Vamos lá Deixa eu colocar mais carne aqui Beleza 250 Vamos colocar aqui nesse coxo aqui O que que tem nesse outro coxo aqui? Não, tem carne podre só Aí sim, ó Agora tem carne pra caramba aqui, velho Deixa eu Colocar Um urso aqui Colocar aqui no urso aqui Esse resto de carne aqui Aí, pronto Aí tá suave, galera Agora Deixa eu aumentar o dano dele Show de bola Agora, galera Os bichos tão se alimentando aqui Aí, ó, tá todo mundo sossegado Comendo Deixa eu ver aqui O que precisa pra fazer A cela do tigre de dente de sábio, galera? Eu acho que eu nem liberei Deixa eu ver se Vai tá em português Vamos lá Vamos lá Opa Não, não tá Deixa eu colocar a cela Que fica mais fácil Eu nem sei como é que é o nome da cela Eu nem sei como é que é o nome da cela do Cela para sauro Deixa eu colocar aqui nas últimas aqui Pra ver Megalossauro Quetzal Quetzal eu vou usar mais pra frente Não sei quando, mas vou usar Nossa, não tá liberando, cara Ó, tô clicando aqui T-rex Caramba, velho Ou bugou Ou não tá dando pra prender, cara Tapejara Lossauro Lucela Já Trocodormes Argentavis Pronto Cadê, cara? Sabre Aqui, ó Show de bola Sabre Sabre deve ser lá na mesa de ferreiro Com certeza Vamos lá ver Vamos lá ver Entra, metrália Entra, tio Entra Vamos lá Cela de Alossauro Espino Dente de sabre, galera Dá pra fazer duas Dá pra fazer uma Fazer uma cela já ajuda Já dá pra gente fazer bastante coisa Fazer bastante coisa Andar com o dente de sabre Organizar ele Que é a única coisa que vai dar pra fazer agora Deixa eu ver aqui Vamos lá, cara Fecha aqui Vai lá, cara Tô apertando o botão Faz uma década aqui Show, cara Aí, ó Dentro de sabre De rolezinho Aí, ó Dá pra gente Por ele aqui No cantinho Colocar outro também Cadê? Pega a tela aí Show de bola, cara Vamos lá Caramba, tá uma bagunça A base aqui, cara Falar pra você, hein Tá uma coisa linda aqui, gente Tá uma coisa linda Vocês olham assim Pra puta que o pariu Tá desorganizado Pra caramba, velho Então vamos lá, galera Deixa eu terminar o vídeo aqui Que é o seguinte Hoje foi mais pra organizar aqui Deixar os bichos em ordem Porque tá ligado, né, mano Os bichos desorganizados Não fica bacana E está chegando aí Uma nova série no canal Mais metade É nova série de novo, cara Não, essa aí não tem como Essa aí eu vou ter que fazer Não vai ter como Eu chegar e falar assim pra vocês Não, eu não vou fazer essa série Essa série eu tenho que fazer ela Porque é um novo jogo Que vai ser lançado em breve Então Espero aí que eu consiga Tá trazendo essa série de boa No PC Porque é no PC Por enquanto não vai sair pros consoles Quero ver se eu consigo trazer Mas possa ser que a gente Não consiga, né Porque o PC do Tio Metal Não roda legal, tá ligado Pode ser que não roda E tal Dá aquele problema Aqueles bugs Então Like, favorito Se inscreva no canal Tio Metal Tamo junto É nóis Valeu MetalGamer com mais vídeo pra vocês